Bom, rapaziada, já temos Haaland, Mbappé, Cristiano Ronaldo, todos os tods e várias outras cartas excelentes dentro do draft. Hoje vamos tentar de novo elas, né? As sonhadas. Haaland, Cristiano Ronaldo, Mbappé. Mas temos uma novidade. Olha só, finalmente comprei um controle novo. Depois de muito tempo com o controle quebrado, agora não vou ter mais desculpa se eu perder, tá? Ou escolher a cartinha errada, porque finalmente custei, porque é caro pra caramba, mas agora a gente tem um controle novo aqui. Já temos até o Ronaldinho Gaúcho, já vou mandar ele pro time. Vem pra cá, Ronaldinho, não vou dar... Não, 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 não vou deixar o Ronaldinho escapar dessa vez, não. E agora a gente tem o Salah, vem também pra cá. Vou deixar o atacante por último, sonhando num desses três. Opa, Ramírez, tá? E gente, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Ó, temos Tots aqui, hein? Temos aqui o McAllister e, mano, ele é bom, mas olha esse Churan aqui com 94. Ele tem mais ritmo, mais finalização, aí perde no passe, na condução, ganha na defesa e no físico. Parece uma cartinha bem legal, tem dedicação alta no ataque e na defesa, joga de meio campo central e volante. E tem aqui, ó, passe guiado, tic-taca e ainda incansável. Interessante, não tem nenhum playstyle plus de marcador, mas ele tem um físico e uma defesa alta. Vamos trazer o homem pra cá, e deixa eu ver a altura dele também. 1,92, que que é isso? Bom, eu também queria aproveitar e agradecer todo mundo que participou da livezinha, gente. Foi insana, muito obrigado pelo carinho de quem tirou seu tempinho pra chegar aqui na live, né, e participar. E fiquem ligados que a gente vai ter mais lives, eu vou anunciando aí durante os vídeos. Agora paramos aqui rapidinho pra falar do nosso patrocinador, que ajuda bastante o canal, mas se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Aqui na plataforma a gente tem o famoso joguinho Crash, tá? Eu tô com 3.085, vou botar uma quantia alta aqui, botar mil pra jogar. Gente, sempre muita consciência e responsabilidade. O foco aqui é total entretenimento. Bom, botei começar o jogo. Como funciona aqui? O gráfico crashou, se você não tiver retirado, você perde. Essa rodada que tava rolando aí, eu não tava participando, eu entrei agora, tá? Então a próxima que começar eu tô dentro. Então por isso que eu falo, tem que ter responsabilidade e consciência, gente. Você pode ganhar aqui, tá? E cada vez que ele vai subindo mais, a multiplicação vai aumentando, seu ganho é maior. Mas você pode perder a qualquer momento. Então tem que ter responsabilidade. Ó, 2x. Caramba, tá bonitinho isso aqui, hein? Caramba, velho. Ó, retirei no 3.11, porque tá ótimo, mas o gráfico continuou. Ganhei 3.110, terminou aqui com 5.195. Estou satisfeito, mas sempre muita consciência, gente. Ó, outra dica. Qualquer problema que vocês tiverem com a plataforma, você pode acessar o site aqui, pelo celular ou pelo computador, e entrar em contato com o suporte deles. Eles têm suporte 24 horas, durante 7 dias na semana. E se você quiser fazer parte aqui, ó, eles aceitam, é, depósito e saque via Pix, ficando mais rápido pra todo mundo. E você usar esse cupom LUKE aqui, você ganha um super bônus de boas-vindas. Isso para novos usuários, tá de até mil reais ou 40 rodadas grátis dos jogos originais da plataforma. Aí dá uma olhadinha, lê certinho as instruções pra ver como funciona também. E lembrando mais uma vez, sempre muita consciência e é para maiores de 18 anos, beleza? Primeiro zagueiro deu ruim. Vou pegar a Cascarino, porque eu gostei do nome dela. Agora vamos lá, segundo zagueiro. Caramba, velho. Vou pegar esse alemão aqui, mano. Poxa, a zaga tem que ser braba, né? Uh, Van Da... Nossa, olha isso. Poderia mandar um de cada vez. Mandou tudo numa só. Van Dijk Tots. O homem chegou, gente. Era outra cartinha que eu tava caçando. Se o Van Dijk chegou, será que vai vir um Haaland? Será? Será? Dá pra sonhar, quer dizer, né? Por que não? Dedicação alta na defesa. Só joga na zaga, tem um ritmo interessante, defesa e físico muito forte. Olha isso, ele tem todos os play styles aqui. De defesa, porém, os plus, né? São aqui, cercar e antecipação. Com certeza o Van Dijk vem aqui estrear o nosso novo controle. E na direita temos o Cafuzinho. Vou mandar o Cafu, tá? Eu sei que tem outro Cafu melhor, mas já garante lá a direita. Na esquerda aqui, olha, Isar Azul. E no gol? Será que já vem um cara bom também? Cara, tem um Giroud, mas eu vou com o Diogo Costa. Velho, por favor. Haaland ou Mbappé ou Cristiano Ronaldo. Um dos três. É, só um dos três. Não precisa ser os três. Só um. Ai! Eu vou botar no time, vou botar no time. Eu queimo a possibilidade de conseguir o Tots dele. Mas, cara, não vou desperdiçar o Cristiano Ronaldo Tots, tá? A gente já tem o Van Dijk Tots. Então, assim, o time tá ficando legal pra caramba. 92 de classificação. Vamos pro banco. Se aparecer Haaland e Mbappé ainda, nossa, seria incrível. Vem cá, goleirão. É, o goleiro, na verdade, não deu boa não, né? Serginho Dest, lateral direito. Olha só, interessante a cartinha dele. Tem um ritmo muito forte. E o Playstyle Plus dele também é interessante, cara. Incansável. Interceptação e passe de GPS. E ele faz a lateral esquerda. E o meio campo direito. Eu vou botar ali no time. Tá? Tinha bom pastor ali, eu vi. Mas deixa o Serginho Dest. E dá-lhe Tots. Tem também a Mappé Leão. Mas, cara, eu vou pegar aqui porque é temporada de Tots. Então, deixa esse homem jogar. Ah, aqui deu ruim, hein? A gente tá precisando de meio campo, né? Ah, não. O meio campo tá pronto. A gente precisa de um zagueiro ainda. Um goleiro e um ponto à direita. Ginolá interessante, cara. Ó, deixa ele aqui. Deixa ele ali. Ele não vai pegar a vaga, por enquanto, de ninguém. Mas deixa ele ali. Jairzinho. Jairzinho. Ele tem uma carta melhor, mas acho que eu vou garantir o Jairzinho. Então, vamos botar o Jairzinho pro time? Ele meio que empata com o Salah em classificação geral. Mas eu prefiro o Jairzinho. E temos aqui também... Nossa Senhora. O meio campo tá ignorante, tá? Será que eu tiro o Ramírez? Poxa. O Ramírez faz outra posição? Vamos descobrir. Faz volante e meio campo direito, né? Então não vai servir. Precisava de um zagueiro ainda, mano. Cara, a gente precisava muito de um zagueirinho. Manézinho, 87. Ó, faltam quatro cartinhas do Linha. Capricha. Capricha. Mais volante. Meu Deus do céu. Mais volante. Uma dessa eu vou ter que escalar um volante na zaga. Zagueiro, 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 zagueiro. Ponta, atacante. Eita. Caramba, mano. Era um zagueiro, gente. Era um zagueirinho. Uh! Mandou! Mandou! E olha o Podolsky, Tots. Eu não tinha visto a cartinha dele, Tots, ainda, cara. Da hora demais. Só que não vai dar pra pegar o Podolsky, Tots, nem o Rafa Mujica, né? Vai ser a Greenwood. E ela aí faz a nossa... Olha, fechou a zaga. Que sorte. Dá até um alívio. Só faltou o Mbappé e o Haaland. Malar? Malar? É você? Não testei essa jogadora ainda, Tots. Joga na ponta direita. Ela vai ser a nossa titular, tá? Tem 92 de ritmo. Tem uma condução muito interessante. E ela tem aqui, ó. Firula, Trivelinha e Pé de Vento. Interessante a cartinha dela, mano. Dedicação alta no ataque. Eu acho que eu vou perder entrosamento se eu botar ela. É, eu perco muito entrosamento. Então vamos deixar por enquanto o Jairzinho. Vou fazer um negocinho aqui. É um pecado, tudo bem. A Greenwood. Na verdade, eu vou tirar esse cara aqui. Vou deixar Cascarino só por conta do entrosamento mesmo, tá? Pra gente ganhar um pontinho a mais de entrosamento. E aí no início do jogo a gente já tira ela. Vamos pegar o treinador. Cara, eu vou botar a brasileira aqui. Tá? Nenhum treinador ajudou em entrosamento. Então deixa a brasileira com a gente. Vamos testar esse Tioran. A estrela do draft é o Van Dijk, Tots, tá? E temos o Cristiano Ronaldo, Tots, que sempre é bem-vindo. O cara tem o Davis, Tots, Flimpong. Alan, Tots. Pabo. A gente já vai fazer aquela alteraçãozinha, ó. Sai a Cascarino. Muito obrigado pelos seus serviços, Cascarino. Mas o Pavlovich vai entrar aqui. E vamos embora. Esse é o homem, ó. Tioran, que é o cara brabo. Tô bola. Boa jogada. Aí o Cafu. Tá impedido, é, filha? Usou lá atrás. Que isso? Rapaz. O cara pediu pausa aqui. Será que ele vai desistir? Vai trocar o time? Não. Só foi fazer alguma coisa. Sei que o Cristiano Ronaldo brocou. Aparece bem pra cortar o passe. Bora, bora, Jairzinho. Já se manda o Jairzinho. Jairzinho com a bola. Ó o Cris. Toma. Toma. Controle novo, filho. Controle tá funcionando, que é uma beleza. Cristiano Ronaldo de novo. O cara agora desistiu. O cara tem o Malen, a Itana, a Zaga Roche. Mais um time nervoso. Jairzinho. Boa jogada, Cris. Ah, golaço. Que que é isso? Rapaz, Cristiano Ronaldo tá pro jogo, filho. Dominou, girou, batendo. Caixa. Marcação alta, pressão... Hum... A Itana. Cuidado, boa. Jairzinho. Rapaz, quem é essa daí? A Ona é braba. Boa jogada. É só mandar pro gol. Ai, quase. Ó o vacilo. Ó o vacilo, Toma. Sai errado de novo. Mais um passe errado, tudo igual. Ah, pegou no meio todo aberto, gol. Dois a um. Vamos lá, tomamos virado. A gente tava melhor no jogo, o cara já virou. Tem que ficar ligado. Ô, louco. Rapaz, entregamos. Esse é Malen. Olha o gol. Van Dijk salvou. Ai. Ai, tô saindo muito errado, velho. Tem que ajeitar aqui. Mais uma do Van Dijk. Poxa, que corte foi esse, filho. Ah, não. Pegou no Ronaldinho ainda. Que azar. E mais um. Boa, goleiro foi bem. Boa jogada. Turan. Cris. Boa, Cris. Boa, jogadaça. Dois a dois. Empatamos. O pai tá on demais, cara. Caramba. Tá de sacanagem. Perdeu. Que sorte. Mano, ele foi lá, deu um passe e passou pra todo mundo a bola. Bola. Faz, faz, toma. Golaço. Golaço. Que bola, mano. Que bola pro Zara Azul. Rapaz do céu. O 3x2. O 3x2. Esse cara deve tá pistola agora. Vocês não tem ideia. Ele acabou de perder um gol feito. Aí eu vou no lance seguinte e faço um gol. cuidado. Cuidado. Boa. Isso aí, Van Dijk. Bolão. Ai, dominou mal. Olha o Cris. Ai, mano. Perdi o gol. Cuidado, cuidado. Cuidado. Empatou. Empatou. Van Dijk. Não conseguiu parar ali o chute, mano. Tudo igual. Ronaldinho. Ai, Ronaldinho. Cara, que azar, velho. Que azar, mano. É, vamos à prorrogação, hein. 3x3, prorrogação. Vai pegar fogo. Olha o Cris pra fora, mano. Olha no meio de todo mundo. Van Dijk. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Não, não pode errar, rapaz, isso aí. Não podia ter errado esse contra-ataque, mano. Que bola roubada. Segue no ataque. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Ai, Ronaldinho. Não tem contra-ataque. Quero ver. Perde a bola, perde a chance. Poxa, matou. Defendeu o goleiro. Toca pro CR7. Boa, vai. Caramba. Caramba, mano. Ele... O zagueiro dele salvou no último... O último chute do jogo. Caramba, velho. A gente teve a última bola do jogo. Agora é pênalti. Esquece. O Ronaldinho. O Ronaldinho dele, no caso. Bateu bem. Cristiano. Boa, Cristiano. Zico. E o meu goleiro. Bora lá, Ziquinho. Vamos perder essa? Não, bateu bem. Agora é Greenwood. Não foi tão forte. Ei. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Salva a batida do pênalti. Ah! Vamos ver, vamos ver. Boa. Tá na hora de perder o mim, hein, amigo? Não, acertei uma. Ah, não. Já era. Caramba, mano. Pô, ele tava muito bem no pênalti. Muito bem no pênalti. Infelizmente, nosso draft acaba aqui. Foi um jogão, né? Ele jogou melhor, na minha opinião. A gente foi mais oportunista. A verdade é que o Van Dijk Tots nos ajudou muito também lá atrás. Salvou muita bola, muita interceptação. Só que a gente teve a última bola do jogo, que foi do Ronaldinho Gaúcho. Estou em cima do zagueirão, né, cara? A gente poderia ter saído com um final feliz daqui. Mas foi um jogo da hora, disputado aí. É isso. No pênalti ali é complicado mesmo. Conseguimos o Van Dijk Tots. Foi incrível. Mas a gente quer Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland e outros. Tamo junto e até mais.